Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme vocês já viram no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre um produto novo que eu acabei de comprar, novo pra mim, mas ele já foi lançado há quatro meses atrás e a gente vai falar aqui do óleo multi benefícios da Nativa Spa, que ele serve tanto pra pele quanto pro rosto quanto pro cabelo. Esse produto ele é, vamos dizer assim, novidade porque quatro meses atrás, então foi um lançamento super recente e na época eu acabei não comprando, enfim, acabei deixando passar, só que agora nessa época eu tô usando muito óleo. O óleo tá funcionando super bem pra mim, tanto no corpo quanto pro cabelo, quanto pro rosto, enfim, muitos benefícios mesmo e aí eu pensei, não, tá na hora de adquirir o produto. O valor original dele é R$62,90 e eu paguei só R$49,90 porque tá nesse período aí de Black Friday, só que tem uma particularidade aí nesse produto que a gente vai apresentar agora. Esse produto aqui, esse produto aqui, pela informação que eu recebi de um vendedor de Novo Hamburgo, de um boticário de Novo Hamburgo, esse produto aqui parece que ele tá saindo de linha. Por quê? Porque ele vai ser substituído pelo nosso Elixir Facial, que é as gotas de beleza que a gente já tá testando aqui no canal, ó. Ele também é um óleozinho, então, tipo, eles lançaram os dois produtos ao mesmo tempo, não sei se é porque não teve demanda, enfim, eles estão, é, estão intensamente aí com uma linha de skin care, que é lançamento do boticário. E parece que esse produto vai sair de linha, mas igual eu comprei pra gente testar aqui no canal, tá? Comprei aqui no Boticário de Nova Petrópolis, quem me atendeu foi a Rose, beijo Rose, se estiver me assistindo esse vídeo, me atendeu super bem, me deu brinde, ganhei aqui uma perfuminho da Florata. Vamos já testar, né, gente, tudo aqui no nosso vídeo, vamos ver se esse perfume aqui é cheiroso. Ai, bem gostoso, ai, aliás, quem quiser me dar um presente, pode me dar perfume, pode me dar esse perfume do, desse Florata aqui, que eu amei, família, quem estiver assistindo o vídeo, sugestão de presente de Natal. E ganhei também um óleozinho, óleozinho não, esse aqui é um sabonete demaquilante da Intense, lá da Rose, ele tá vazando, porque as meninas colocaram um grampeador aqui, ó, e aí furou o sabonete demaquilante. Mas mesmo assim, muito obrigada pelos mimos, porque nem todas dão, né, e a Rose me deu. Então, assim, ó, o produto, então, do óleozinho especificamente, ele vem na caixinha, o que que fala aqui? Nativa Spa Rosé, óleo precioso, multibenefícios, devolve toda a vitalidade para sua pele, rosto e cabelo. Os 95% dos produtos são naturais, é um produto vegano, papel reciclável, é, fala aqui com óleo nutritivo de quinoa e rosa mosqueta. Sério, gente, comprei assim, ó, sem querer, porque eu tava querendo muito comprar rosa mosqueta, então já não vou comprar mais. Ai, que maravilha, ui, economizei dinheiro. A validade desse produto vai até junho de 2023, boa validade. Que mais que fala aqui? Modo de uso. É, rosto, aplique uma ou duas gotas... Ai, eu tô lendo em... Eu tô lendo em espanhol. Utilize uma ou duas gotas e aplique em todo o rosto com movimentos circulares. Cabelo, coloque um pouco de óleo nas mãos e espalhe em todo o comprimento ou só nas pontas. Corpo, espalhe pelo corpo, nas regiões mais ressecadas com cotovelos e pernas. O que que ele promete aqui? Quais são os benefícios desse produto? Com o exclusivo blend de rosas e gotas nutritivas de quinoa e óleo multibenefícios. Reduz rugas e linhas finas do rosto. Deixa os fios duas vezes mais luminosos e reduz a quebra em 7,6 vezes desde a primeira aplicação. Ó, então, maravilhoso pra gente passar aqui nos cabelos. Hidrata, nutre e uniformiza a pele do corpo. Então, a gente vai testar aqui o produtinho. Eu deixo pra abrir sempre a embalagem junto com vocês. E ele vem assim, parece uma joia. Vidro, tá? 100% vidro. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Aqui não tem nenhuma informação adicional que eu já não tenha lido para vocês. Não vem lacre, tá? Ele vem assim, dessa maneira. E o cheiro? Ah, o cheiro é maravilhoso. Sério. Ai, eu vou colocar um pouquinho aqui. Vou dar uma esfregadinha. Vamos aplicar aqui nos nossos cabelos loiros. Por quê, gente? Porque esses óleos, além de ajudar a hidratar o cabelo, sim, eles clareiam. Sabia que clareia? Sério, gente. Esses óleos clareiam os cabelos loiros. Ajudam a hidratar e deixam o cabelo muito bonito. Sério, o cheiro... Ai, o cheiro é perfeito. É muito bom. Nossa, agora eu tô fazendo coleção de óleo. Eu tenho um monte de óleo. E outra coisa também que eu acho interessante dos óleos, ó, eu fiz o meu alongamento com a Adri, aqui de Nova Petrópolis. Mara, tem que fazer a manutenção, a Adri. Em breve estaremos aí fazendo a manutenção. Só que o que eu tô fazendo também, ó, vou aproveitar aqui que a gente pegou o nosso óleozinho. Ó. Então, peguei um pouco de óleo e aí eu tô passando aqui nas unhas, gente. Sério, por quê? Porque isso aqui ajuda a nutrir a cutícula. Sai muito mais barato, entendeu? Do que qualquer outro produto. E óleo tem muitos benefícios. Sério. A minha mão... Tá outra mão, tá? A gente usa esses álcool em gel aí, tudo. Deixa a mão ressecada. Aí pega um óleozinho desse. Você tem a intenção? Esse é realmente carregar na bolsa. Ó. E aí a unha, a cutícula, ela fica sempre muito bem hidratada. Então, foi por esse também um dos motivos que eu acabei comprando esse produto aqui, tá? Eu deixei o site do Boticário aberto e ele fala que ele tem algumas considerações. Eu vou ler as três primeiras considerações de três consumidoras que compraram esse produto só pra gente ter mais ou menos uma ideia, tá? A primeira que tá aqui é a Neuza. Diz assim... Depois que passei a usar o óleo precioso multibenefício, senti que a minha pele está mais firme e notei que as rugas suavizaram. Ó, que mara! Então, a gente tá testando aqui o Elixir também facial, tá? Quem tiver curiosidade, tem vídeo aqui no canal. Comprei meu óleo precioso há pouco tempo e estou adorando. Realmente faz o que promete. Já usei mais da metade, pena que perdi uma promoção que estava sendo feita há uns dias atrás. Então, minha amiga, se você quer continuar comprando esse produto, corre e compre, porque ele vai sair de linha. O outro. É óleo muito cheiroso pra minha pele e rosto. E muitos... O rosto é muito seca. E isso tá dando um aspecto mais saudável nos cabelos, abaixo o frizz. Ó, então, vocês viram aqui que a gente fez a aplicação, tá? E dá até uma modelada. Quando passado no cabelo seco e na pele hidrata bastante. Passo nos cotovelos e nas mãos. Super recomendo a quantidade, rende bastante e nunca mais ficarei sem ele. Então, amiga, corre porque está acabando. Então, a informação que eu recebi do vendedor é que esse aqui cai fora e fita só o nosso Elixir facial. Que a princípio, esse aqui, eu só estou usando no rosto. Então, se vocês compraram esse produto ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu fiquei super satisfeita de ter comprado ele. Graças a Deus que eu consegui comprar antes de não ter mais nas lojas. Na loja online do Boticário já não tem mais pra vender ele. Eles têm o produto lá. Mas quando você vai comprar, eles pedem pra tu preencher o teu e-mail e teu nome. Pra eles te avisarem quando vai ter disponível. Que dificilmente eu acho que isso vai acontecer, tá? Você vai conseguir comprar nas lojas apenas que já tinham o produto em estoque. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá no Instagram, arroba vlog da Beta. Que lá a gente posta coisas diferentes. Desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho. Porque também é super importante. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.